Um músico que propõe em suas letras o reencontro da humanidade com a natureza e com seus ensinamentos. Hoje, converso com o Nanã. E aí, meu velho, beleza? Tudo bem. Salve, René. Maravilha. O que eu quiser e andar de pés no chão Eu quero morar numa casinha feita à mão Numa floresta onde eu possa plantar O que eu quiser e andar de pés no chão Vou plantar abacaxi com banana Mandioca, cacau, batata doce, feijão, palmito E um café bem bonito Lá na sombra da goiabe do mamão Sob a copa do coqueiro Açaí, abacateiro, cajueiro e maracujá E lá no Otaciringueira Com guapuru voo na beira Contemplando a vista pro mar Eu quero morar Numa casinha feita à mão Numa floresta onde eu possa plantar O que eu quiser e andar de pés no chão E vai ter trilha pro rio Cachoeira, cascata no berro dos tucãs Canto do sabiá No voar das borboletas Açaíra bem faceira, sete cores na procura do jantar Abelha nativa fazendo coméia Colhendo pra lá e pra cá Espero que tenha um fogão a lenha E muitos com quem celebrar Eu quero morar Numa casinha feita à mão Eu quero morar Numa floresta onde eu possa plantar O que eu quiser e andar de pés no chão Cuidado do facão Apagar a ilusão de que o que é bom É o que produz demais Confiar na natureza Sem manchar sua beleza Com veneno e outras coisas mais Tem uns gatos e uns cachorros pra fazer a festa Bem logo assim que eu chegar Sem ócio ou moleza Curtir com firmeza Aquilo que a terra nos dá Eu quero morar Numa casinha feita à mão Numa floresta onde eu possa plantar O que eu quiser e andar de pés no chão Cara, como que começou na sua vida esse lance de você falar um pouco sobre a interação do homem Com a natureza A importância de estar em harmonia com a natureza De alguma maneira suas músicas sempre permeiam essa ideia E eu acho muito curioso esse pensamento Cara, eu acho que brasileiro, latino-americano Como caipira que sou, criado ali no Mato Grosso Então acho que o meu universo simbólico Por ter esse contato com o bioma da Mata Atlântica, o bioma do Pantanal Ele sempre inundou meus sonhos Poder estar perto de bicho, de planta, de pôr do sol, de caverna, de cachoeira Mas depois eu lembro que eu voltei para a cidade que eu nasci, que é Maringá E como todo adolescente mergulhei no rock e na temática subversiva Aquela coisa de querer questionar Então assim, acho que ali a gente cantava sobre o que a gente vivia Que era basicamente bebedeiras, noitadas e esse universo dos 16, 17, 18 anos Está conhecendo o mundo aí Conhecendo o mundo e questionando uma série de coisas Até um pouco rebelde também Eu acho que quando eu mudo para o litoral do Paraná, com os meus 18 anos Eu começo a viver outras coisas Eu começo a viver o primeiro contato com o oceano atlântico Com a floresta atlântica Com a Serra do Mar E não só com isso, mas também com todo o universo Que eu fui estudar na Universidade Federal do Paraná O curso de gestão ambiental Então eu comecei a olhar para a natureza Com esse viés da ecologia mesmo Ou seja, somos parte da natureza Somos uma extensão da natureza Então acho que a partir do momento que eu comecei a vivenciar novas coisas Eu comecei a compor Eu acho que toda a composição e o papel do artista é sempre muito autobiográfico É muito difícil a gente cantar sobre algo que a gente não vive Lógico E essa maneira de ver o mundo também É, então acho que é uma forma de compartilhar vivências Como o caso da Floresta Que é uma música que virou carro-chefe desse projeto hoje E não só desse projeto, mas porta-bandeira desse levante agroecológico E dessa forma de olhar para a natureza e para os cultivos agrícolas Com cooperação e com essa visão que culturas antigas já tinham Que na verdade tem uma frase que se não me engano é da Catiúsa Que é o futuro é ancestral Eu gosto muito dessa frase Que na verdade parece que a gente está cada vez mais podendo ressignificar Coisas, formas muito antigas de ver a vida Ou assim, trazendo para a minha vida Meu avô, meu bisavô, que moravam lá no interior Eles faziam permacultura, mas eles não chamavam de permacultura Então assim, é engraçado como a gente vai ressignificando Mas é porque vive no mesmo território Então assim, tem uma outra relação Exatamente Não está lá só para expropriar Não está lá só para retirar Isso, isso, eu acho que tem a ver com cultura Tudo isso, cultura cultivo Ou seja, é dia a dia Vivência real E eu acho que na medida que esse dia a dia vai virando canção Essas canções são como se fossem paisagens Que são apresentadas para as pessoas E as pessoas conseguem fechar os olhos e sentir Essas sínteses Como se elas conseguissem absorver Toda aquela consideração, aquela compreensão Que é o poder que eu acho que a música tem E você falou de sentir E eu achei uma coisa muito curiosa Uma característica do seu show Que é você chega no show do Nanã São todos estranhos De repente as pessoas sentam Essas pessoas não se conhecem Mas elas começam a se conectar pela música E eu vejo assim Nossa, começa a rolar uma harmonia em volta Então assim Eu fiquei muito interessado Como que você enxerga isso também acontecer Porque as pessoas estão ali Para acompanhar a sua música Mas elas acabam se conectando com as outras E acaba acontecendo ali Uma espécie de harmonia entre essas pessoas Dentro das ideias que você está propondo no seu show Que estão dentro das canções Mas também estão dentro de muitas falas Que você faz ali Colocações que você põe Legal Olha, eu acho que você falando Me veio uma imagem de uma mandala E é interessante pensar em mandala Porque a mandala É isso, né? É uma geometria Com distâncias Que fazem um desenho Que soa harmônico Acho que a harmonia Tem a ver com o encaixe Tem a ver com a gente sentir parte No lugar certo Como se cada coisa estivesse em seu lugar Acho que esse é o conceito Até para a própria música Uma música que trabalha com harmonia Vai ser esse conceito Eu acho que quando a gente vai Num concerto Ou num show A gente pode ter essa perspectiva do entretenimento Superficial às vezes Que aquilo é só um músico tocando Para você se divertir Ou para você ter um momento bom De prazer Mas eu acho que a música Ela tem um poder de rito Muito grande, sabe? E de ritualizar um momento Onde você pode tornar aquilo Uma grande cerimônia Onde todo mundo que está ali Se conecta com o momento presente E se sente parte Eu acho que é sobre isso, né? Então, quando está lá E tem criança Uma pessoa mais velha Homem, mulher Todo mundo reunido E aquele sentimento de aldeia Que começa a ser formado Na medida da descontração E da conexão Que as pessoas vão sentindo, né? Então, acho que é por aí Tem o quê, assim De ritual, né? Também, né? Mas não ritual Naquela coisa supersticiosa Mas acho que é a própria vida, né? Sentar na mesa Para almoçar com a sua família É um ritual, né? Criar condições Para que as coisas aconteçam, né? E uma forma de colocar amor Naquilo também, sabe? Eu acho que quando a gente está presente Quando a gente sente Profundidade na empatia Ou seja, eu estou aqui E mesmo que essa pessoa Seja desconhecida Ela é um par, né? Ela é um senso de comum, né? Comunidade, acho que vem Dessas duas palavras, né? Comum, unidade, né? É uma sensação de que a gente é uma coisa Mas ordinária ao mesmo tempo Despretenciosa, né? Eu acho que é uma Tem sido uma guia Para as minhas apresentações também Inclusive agora Eu fiz uma turna em Portugal E uma coisa que eu falava é Todo lugar que eu vou Eu encontro nós, né? Como se fosse uma grande tribo, né? Uma aldeia global Que se relaciona e ressoa Nessa simplicidade De não querer ser Nada muito melhor que o outro Mas simplesmente ser, né? E sentir E estar presente junto Num lugar assim Onde a gente está Nessa sensação de família mesmo, sabe? Muito bom A gente falou de conexão Mas tem outro ponto Que eu também acho muito interessante Que é a desconexão, né? Então, estamos em Curitiba, né? Você está morando em Curitiba E você propõe, né? Poxa, eu quero morar numa casinha Na floresta, né? E as pessoas criam vários imaginários Sobre essa música, né? As pessoas querem, né? Vivenciar esse Essa ideia que você propõe, né? E aí eu acho muito curioso isso Que é a ideia de desconectar Um pouco dessa vida Que está muito bagunçada, né? Eu diria A gente está numa floresta Toda cidade é uma floresta Se as pessoas desaparecessem De repente A natureza Em algumas centenas de anos Já ia tomar conta de tudo E tudo volta a ser um bioma, né? Porque tudo está em algum bioma Na verdade, né? Então Eu acho que Desconectar das coisas dos homens, né? Sim A vida cotidiana O que se tornou a vida cotidiana Algo que chamam de Babilônia Ou essa corrida de rato Nessa coisa Dinheiro Poder, né? Competição, né? Eu acho que Disso É um convite a se desconectar Definitivamente Mas Para poder Encontrar isso Que chamam de religare, né? Isso é simples, né? Eu sinto, assim, que Espiritualidade Está nas coisas simples Está nesse diálogo interno Que não precisa de mediador, né? Espiritualidade Está Está na nossa Na nossa Habilidade de De fazer sínteses, assim Filosofar sobre a vida, né? Se perguntar, né? O que é isso aqui, né? Onde De onde eu vim? Para onde eu vou, né? Eu acho que essas músicas Elas têm um pouco dessa Dessa guiança, né? E um senso de enraizamento também, né? Por exemplo Quando eu venho para Curitiba Eu venho com o sonho De unir o meu caminho da música Com o meu caminho Do meio ambiente, né? Eu vim fazer a faculdade de luteria Da Federal, né? E esse violão Que eu estou aqui na mão É o meu primeiro violão, né? Que eu construí em 2013, né? Feito com embuia Que eu encontrei na rua Pedalando, né? Então Uma madeira Que antes era uma porta Era um móvel, né? Poder Assim Dar vida para isso, né? Saber que A árvore Quando ela morre Ela se eterniza Na lenha, né? Que pode dar som Dar música E dar tanta vida por aí, né? E saber que esse instrumento Talvez eu faça a passagem um dia E ele vai estar aqui ainda, né? Então assim Eu acho que E as músicas que você compôs Nele também, né? Isso, isso Então eu acho que a humanidade É sobre isso, sabe? É sobre legado também Então Meditar sobre isso É ir além Desse senso de De que a gente tem que ser vitorioso E vencer na vida Vencer com relação ao quê, né? Ou que a gente tem que Explorar, né? A natureza, né? Que a natureza está a nosso serviço Eu já acho que Tudo Tudo está Cooperando sempre, né? A gente não pode Se ver superior à natureza Porque a gente é essa própria natureza Eu acho que Sinceramente Eu não acho que tem nada fora da natureza Tudo é natureza Legal Você está trazendo uma música nova Hoje também pra gente aqui E eu queria que você falasse um pouco dela, né? Porque ela fala sobre desconfiança, né? Sim E o que que te desconfia tanto, Nanã? Cara O tema pra desconfiança É uma música que nasceu em 2016 E olha só A gente está em 2022 E eu estou lançando ela agora É como se Até eu tivesse medo dela Pelo caráter denso que ela apresenta, né? Mas é uma questão de Acho que foi o tempo certo De amadurecer as ideias também E encontrar um panorama Tão propício pra poder lançar ela, né? Porque ela é uma música densa Que fala sobre exploradores da fé alheia, né? Sobre manipuladores da vida alheia, né? Sobre pessoas que vão buscar o poder a todo custo, né? Pra poder satisfazer seu poder, né? Então o tema pra desconfiança Fala muito sobre essa fé cega Que trabalha com bodes expiatórios E demoniza outras culturas Ou seja, precisa se sentir melhor Pra achar que tá Numa luz diferente, sabe? É... Fala muito também sobre Sobre muito desse desgoverno Que a gente tá vivendo No sentido de... Não só exploradores da fé Mas políticos Que criam regimes mais teocráticos Como a gente já viu no Império Romano A gente viu tantas vezes na história E a gente vê isso se repetindo, né? Uma sensação de que nunca fomos modernos, né? E de que esse tipo de enfrentamento Se faz necessário, né? Até de um artista que é tido como alguém Paz e amor Como o Nanã, assim, né? Vou comprar uma briga Fofinho, né? Mas eu também tenho os meus... As minhas músicas de protestos, né? Que eu acho que Essas músicas de protestos Estão guardadas Pro momento certo, né? Eu acho que A sensação é É de que todo músico é um faixa preta Mas ele não vai comprar qualquer briga, né? Sabe? A sensação é de que o artista Nessas horas Ele precisa se posicionar Com um pouco mais de fio, né? No corte Pra poder fazer podas Que são necessárias, assim E entregar isso pras pessoas Porque quando a gente entrega isso pras pessoas Isso é como se fosse um amuleto pras pessoas Um respiro, né? Uau! Que bom, né? Tem um artista falando sobre isso Eu penso parecido com isso, né? Então a música Eu acho que é muito importante Ela vir à tona E ser liberada pro mundo logo, né? Pra que as pessoas possam Abraçar elas como signos, né? E como uma forma da gente encontrar mais potência Nas nossas lutas Muito bom Cara, quero agradecer demais aí a sua participação Que bom que deu certo, né? Tempo abriu Muito boa sorte pra você, cara Fiquei muito feliz que você esteve aqui no programa E boa sorte nessa caminhada aí Obrigado E que a gente Que todo mundo encontre sua casinha feita à mão, né? Isso é É um sonho comum, assim É Independente de 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 credo Eu acho que todo mundo merece Um cantinho pra chamar de seu, né? E acho que esse fazer à mão É o grande convite agora Da gente depender menos De sistemas falidos, né? De sistemas que oprimem Pra gente poder encontrar Na nossa comum unidade, né? Um passo mais justo Mais equivalente com a natureza Tá bom? Agradeço a oportunidade Muito bom Obrigadão, meu velho Obrigado 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 Eu gostei Lá vem Lá vem Lá vem Julgando pela aparência ele vem Lá vem Lá vem Com toda essa banca de gente importante Anda com a fronte levantada, avança Nariz empinado, aponta os dedos Não vê que três lhe apontam pra si mesmo Vem que vem Pode vir Não olha nos olhos pra falar Grita pros cantos Blá, 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 cansa Quem numa mansa está aí com sua falácia Já manipulou as vidas Cercando, abrindo feridas Não vê que é a própria ferida Por ter o rei na barriga Nunca quis Dizer que tem puras a mais a vida de firmeza Dizer que a quem jogou o prêmio Só o prêmio a semermou depois Hoje então E volta toda essa fase Com essa tal desconfiança tão ingrata Com essa tal diz Que me diz Fofoca pra lá Fofoca pra cá Fofoca pra lá E vou Vou de novo lá Lá vem Gravata enforcando a garganta Ele vem Aperta todos os calos Vem que vem Lhe julga inferior Mas não está bem Lhe falta interior Tanta sombra pra iluminar Tanta sombra pra iluminar Não percebe que é a sombra Que a si mesmo tem que clarear Tanta sombra pra iluminar Tanta sombra pra iluminar Não percebe que é a sombra Que a si mesmo não tem Nunca quis Expor essa maneira O que falei Há pouco mais É que eu lhe vejo Em tanta besteira Preguiça Rodeio o mal fazer Então Se aprume Não disfarça Com essa tal desconfiança Tão ingrata Com essa tal desconfiança Tão ingrata Silêncio é ouro Palavra é prata Silêncio é ouro O que vai ser Obrigado.